As eleições municipais estão chegando e você já tem ideia dos candidatos que vão receber o seu voto esse ano? Em Jales, a campanha mal começou e já se sabe quem será o eleito em outubro. É que apenas um candidato vai disputar o cargo de prefeito e se ele receber apenas um voto, já será eleito. Jales, no interior de São Paulo, tem cerca de 50 mil habitantes e 37 mil eleitores. Para alguns deles, esse ano votar para o principal cargo político na cidade vai ser mais fácil. A melhor coisa, pelo menos a gente não fica brigando votar num, votar no outro. Eu acho que com um candidato também, as despesas, os trabalhos de campanha ficam bem diminuídos. E quem ganha com isso também eu acredito que é a cidade. O motivo é que só há um candidato para ocupar o cargo de prefeito. O nome dele é Flávio Prandi Franco, conhecido como Flá do Partido Democratas. Ele já foi vereador na cidade e tentou ser chefe do executivo duas vezes. Sem dúvida alguma, uma grande articulação política que todos os líderes políticos têm que ser cumprimentados porque foi uma iniciativa de todos os partidos que fazem parte dessa coligação, pensando realmente na reconstrução da cidade. Mais de 10 cidades do estado de São Paulo estão na mesma situação. Jales é a maior entre elas. E por aqui, não ter disputa para comandar a cidade é novidade. É a primeira vez na história de Jales que só existe um candidato para o cargo de prefeito. Mas essa eleição, além de ser histórica, também promete ser polêmica. Porque tem eleitor que gostaria de analisar outras propostas antes de votar. Acho ruim, né? Estranho, porque é certo ter as duas opções, né? É melhor para você votar depois. Se tivesse dois, claro, né? Seria uma eleição mais, uma política mais bacana para um disputar com o outro, né? Não existe nenhum entrave na lei eleitoral que possa barrar a candidatura única a prefeito. E pelas regras da eleição, não vão ser necessários muitos votos. Por isso, já sabemos antecipadamente quem é o novo prefeito de Jales. Os votos brancos e nulo não contam. Então, 50% dos votos válidos, o que significa isso? Um voto que ele tem, ele já está eleito. Até o momento que a lei fala, é isso.